Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vira Gringa. Vamos falar do pesadelo que assombra o Lula, né? Qual o pesadelo que assombra o Lula? A verdade. A verdade é aquilo que assombra o Lula. Nós estamos vendo hoje um governo mentiroso. Ele só mente e depois ele mente a mentira. E depois ele mente a mentira que ele acabou de mentir. É assim que é o governo Lula. Então o desespero do Lula é ver a verdade. É que as pessoas consigam abrir os olhos e ver a verdade. Porque esse é o pesadelo dele. Se a verdade for vista, o Lula cai. Ele sabe disso. E a CPMI fez uma jogada sensacional. E nós iremos mostrar pra você hoje essas revelações, essa jogada que realmente deixa o Lula em pesadelo total. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha rapidinho aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Nós estamos no propósito de fazer todos os vídeos em 22 minutos. É isso aí. 22 minutos. Não sei por que esse número 22. Mas vai ser assim. Eu vou fazer todos os vídeos em 22 minutos. E depois você... A gente vai fazer uma enquete. Se você gostar, nós vamos continuar. Se você achar que você não gostou, a gente muda. Mas vamos fazer isso pela semana toda. Todos os vídeos vai ser de 22 minutos. Um número aí bem sugestivo, né? Então compartilha aí, galera, rapidinho. Porque eu não tenho muito tempo não. Porque tem muita coisa pra fazer. Então vamos entrar direto ao assunto. Eu quero que você entenda aqui a jogada. Muito importante. Alguns fatos que até então a CPI não tinha as evidências, ele trouxe no seu depoimento. Quando ele disse que teve encontro com a Força Nacional de Procidão... Força Nacional, escuta. Próximo ao Ministério da Justiça. Mas que em nenhum momento nós vimos a ação da Força Nacional no sentido de proteger o Palácio do Planalto. Ou seja, a Força Nacional de Segurança está... O que o Marco Rogério está falando aqui? Vamos entender. Presta atenção no que ele está dizendo. O repórter lá, o fotógrafo, tomou foto da Força Nacional. Então ele falou, peraí, peraí, peraí. Força Nacional? Peraí. Então estava ali a Força Nacional? Estava ali, estava a Força Nacional. De acordo com o fotógrafo. Então o Marco Rogério está usando exatamente as palavras do fotógrafo pra dizer, se estavam ali, então a gente tem que ter alguma coisa escondida. Tem caroço nesse angu. Tem uma verdade pra ser revelada. Olha só. Estava pronta, mas não agiu pra defender. De quem foi a ordem para que ela não agisse? Momentos depois, a base do governo já escala alguém pra ir lá na CPI e dizer o seguinte, não, a Força Nacional realmente estava lá. Até então eles negavam, não tinha essa informação. A Força Nacional estava lá, mas não agiu, porque não poderia agir de ofício. Só o governador poderia determinar que isso acontecesse. Primeiro, estão negando o que a lei diz. A lei diz que governadores e ministros de Estado podem convocar a Força Nacional de Segurança. O que eu estou dizendo desde o começo aqui, eu repito hoje, houve um apagão no serviço de segurança em Brasília no dia 8. Agora, negar que as forças de segurança do Palácio do Planalto não agiram é ignorar uma evidência, é ignorar um fato. Então, ele trouxe hoje um depoimento que nos traz uma prova ao trabalho da CPI. Ele disse, eu passei pela Força Nacional de Segurança. Ela estava lá, mas não agiu. Pessoal, quem é que, se isso aqui não for bomba, então eu não sei mais o que é uma bomba. É aquela coisa, o pessoal, parece que o pessoal está com sangue de barata. Nada que as pessoas mostram para eles é uma bomba. Cara, o repórter, o fotógrafo diz que a Força Nacional estava ali. E aí, a esquerda, mudando porque não tem como defender o indefensável, eles falaram, sim, estava. Sim, estava. Só que aí começaram a criar outra narrativa, porque assim é a mentira da esquerda. Eles mentem, criam uma narrativa. Quando essa narrativa cai, eles criam uma outra. Quantas vezes acusaram o presidente Bolsonaro de ter cometido algum crime? E todos eles caíram por terra. Agora, das joias. Agora, nós ficamos sabendo, no vídeo que nós colocamos hoje, 6 da manhã, que o próprio advogado do Bolsonaro disse que comprou o relógio sem que o Bolsonaro soubesse. Mais uma, mais uma. Eu sempre falei para você. Sempre quando acuso o Bolsonaro, nunca é. O Bolsonaro fez, sempre é. Alguém disse que viu que alguém fez. Mas pera aí, onde está o Bolsonaro nisso? Nunca está, nunca está. E aquela coisa, meu amigo, olha só o que está acontecendo aqui. Aí, o Flávio Dino, ele deu uma entrevista lá nos canais favoritos dele. Olha só isso aqui, você vai entender a bomba. 22 minutos, galera. Quem é que gosta muito? Quem é que concorda com o que o Marcos Rogério disse? E tem ali caroço nesse angulo. Bota aquela mãozinha rosa ali. Bota aquela mãozinha. Três mãozinhas rosas ali. Você que está seguindo a gente. Olha só isso aqui. Escuta. Ministro, sobre o 8 de janeiro, o presidente da CPI, Mista, Arthur Maia, disse hoje lá na CPI que encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes um requerimento para que detalhe a extensão do pedido feito ao seu ministério, ao Ministério da Justiça, para o fornecimento de imagens de câmeras de segurança da pasta no dia dos ataques. Diz o presidente da CPI que o Ministério da Justiça não atendeu integralmente ao pedido da CPI. Não enviou todas as imagens. Confere isso, ministro. O Ministério não atendeu todas as imagens. Pessoal, vá no comentário e na sua opinião. Ninguém está certo ou errado. É uma opinião de cada um de nós. Coloca ali por que você acha que o Dino escondeu, não enviou todas as imagens. Vá no comentário, escreve ali o motivo pelo qual. Agora, preste atenção na fala do Dino. Preste atenção. Vamos lá. O pedido não entregou todas as imagens que tem disponível sobre o 8 de janeiro? Eu não sei te responder, Fabíola, porque isso é um absurdo. Absurdo. Veja, as imagens foram recolhidas para o inquérito da Polícia Federal. A CPI pediu. Eu disse, olha, está no inquérito. Eu pedi ao ministro Alexandre a autorização. O ministro Alexandre deu. Eu disse à Polícia Federal, entregue as imagens. Eu não sei o que a Polícia Federal entregou. Que inocente. Porque não me cabe. Eu não prevido inquérito policial. Eu não tenho aqui na minha mesa inquérito policial aqui do meu lado. Vendo como é que a esquerda trabalha com manipulação? Tadinho. Ele é tão inocente. Ele não sabe. Ele não sabe de nada. Ele não sabe. Ele pediu que a Polícia Federal entregasse as coisas sem saber o que a Polícia Federal estava entregando. Ah, ele não sabe de nada. Tão inocentezinho. Vamos lá. Então, se a CPI está dizendo que falta alguma coisa, mande dizendo que falta alguma coisa. Eu mando verificar de novo. Não, manda dizendo não. Faz como os deputados falaram hoje no nosso vídeo de manhã. Busca e apreensão. Vai lá, quebra a porta, derruba a porta e pega tudo que precisa ser pego. Não é para pedir. Não. Agora é como uma CPI de inquérito. Então, eles têm poder de polícia? A polícia vai e faz uma busca e apreensão. Vai lá e traz. Não pede. Não é mais hora de pedir. É hora de agir. É hora de botar a polícia para fazer o trabalho de polícia. Entendeu? Não é para pedir mais. Ora, eles querem achar que eu controlo o arquivo de imagem, ainda mais o arquivo de imagem que está em outro lugar, que eu não sei se está no inquérito A, B, C... Não, mentira. Ninguém quer que você, Dino, o cara que é totalmente uma desonestidade intelectual sem tamanho, ninguém quer que você faça absolutamente nada. O que é CPMI? Quer que você simplesmente tire essa cortina de ferro. Deixe que a polícia faça o trabalho. Não esteja atrapalhando a justiça. É só isso. Ninguém quer que o Flávio Dino fisicamente faça nada. O que a gente quer é que o Flávio Dino, que está obstruindo a justiça, ele deixe de obstruir. Sai do caminho e deixe a polícia fazer o trabalho dele e trazer aquilo que necessita ser trago. Só isso. O inquérito está judicializado. Não é do ministro da justiça. Ninguém diz que... Então, na verdade, é uma tentativa de, desde antes, uma narrativa desvairada de que eu estava aqui desde de manhã comandando o 8 de janeiro. Quer dizer, com telepatia... Eu estava aqui comandando... Ninguém disse que você é a OB. Nenhum deputado, nenhum senador disse a OB. O que a CPMI quer é investigar. Quem não deve, não tema. Quando eles quiserem investigar o presidente Bolsonaro sobre as transações das joias, o que nós falamos na nossa live? Bolsonaro falou, está aqui, meu filho. Está aqui, todos os documentos. Quem não deve, não tema. Está aqui. Vai lá e investiga. E o que eu falei para vocês? Se houve uma compra, saiu do Bolsonaro. Se houve uma venda, saiu do Bolsonaro. Eles tinham que provar que o dinheiro entrou e saiu. E como o Bolsonaro é honesto, como o Bolsonaro é inocente, então ele mostrou. Está aqui, olha. Vai lá, meu filho. Olha aqui. Mostra aí onde saiu o dinheiro, onde entrou o dinheiro aí. Não tem. Que é que mate. Acabou o problema. Não é isso? É isso. Então, o Dino é a mesma coisa. Existe uma questionação. Você diz que estava, tem gente que diz que não estava. Aqui tem que ser aprovado. Mostra à câmara que você estava, não estava. Ninguém está dizendo que você estava. O que o povo está dizendo é, queremos ver as câmaras. Só isso. E a câmara vai mostrar. Então ele se faz de inocente, se faz de vítima, se faz de babaca. Estudei as alimárias que marcharam para quebrar o Congresso, o Palácio Planalto e o Supremo. Ninguém falou isso também. Que é telepatia, porque eu não fui visto no quartel do Exército. A não ser que eles digam que eu estava lá. Mas eles dizem que eu estava aqui no Ministério da Justiça. Então ele usa de deboche, usa de mentira, usa de narrativas, porque não é nada disso que nenhum conservador está falando. Nada disso. Ninguém está falando que ele estava em charge, ninguém está falando que ele estava no comando, ninguém está falando isso. O que todo conservador está falando é que tem que ser investigado e tem que ser individualizado. Cada pessoa tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Quem quebrou, que paga pelo aquilo que quebrou. É simples assim. E se houve uma omissão, queremos pesquisar para saber, investigar para saber quem é que foi o responsável pela omissão. Então eu coordenei com o poder da mente. Começou a aparecer. Depois eles dizem que eu coordenei a omissão da polícia, mas como? 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 Vamos lá. Escuta. Porque quem cuida da esplanada é a polícia do Distrito Federal. Sim. E eu não sou governador do Distrito Federal. Está certo, está certo. Quem cuida da polícia da Câmara é o presidente da Câmara. Verdade. Quem cuida da polícia do Senado é o presidente do Senado. Verdade. Quem cuida da polícia do Supremo é a presidente do Supremo. Verdade. E quem cuida do Palácio do Planalto é o Jessi. Verdade. Onde é que eu entro nisso? Aonde você entra nisso? Pará. Aonde que ele entra nisso? Aonde que ele entra nisso? Vamos lá. Aonde que ele entra, Fábio? Ele falou um montão de verdade. Falou. Só que ele escondeu. Ele escondeu um ponto. Ele escondeu o que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá. Força Nacional de Segurança Pública. Vamos lá. Departamento subordinado à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça de Segurança. Chefia. Flávio Dino. Ministro da Justiça e Segurança. Então, o que ele omitiu aqui é bem simples. É bem simples. Sim, ele falou a verdade. O Planalto é disso. O Senado cuida disso. O deputado cuida disso. E você, Flávio Dino, cuida disso. Força Nacional de Segurança Pública. Eles estavam ali de acordo com o fotógrafo. O questionamento é exatamente esse. Você omitiu mais uma vez porque você não quis dizer. Você quis dizer que você não é responsável. E aqui eu volto para você ouvir mais uma vez. Ele vai continuar falando sobre isso. Olha isso. E os superpoderes, acho que eles acreditaram que eu sou dos vingadores mesmo. Eles acreditaram. Pessoal é uma brincadeira. Eu não sou dos vingadores. Olha só. Como? Vamos lá. Porque quem cuida da esplanada é a polícia do Distrito Federal. Verdade. E eu não sou governador do Distrito Federal. Não é. Tá certo. Quem cuida da polícia da Câmara é o presidente da Câmara. Exato. Quem cuida da polícia do Senado é o presidente do Senado. Tá certo. Quem cuida da polícia do Supremo é a presidente do Supremo. Tá certo. E quem cuida do Palácio do Planalto é o Jesse I. Tá certo. Onde é que eu entro nisso? Quem cuida da força na segurança pública. Você entra aí. Quem cuida da Força Nacional de Segurança Pública é o Dino. Aí você entra. E de acordo com o fotógrafo, eles estavam ali prontos, mas omissos. Então se você é o chefe e ali eles estavam de prontidão e não fizeram nada, quem é o responsável? O responsável por eles era você, Flávio Dino. Eu sei que você tá num meio de comunicação, que é o UOL, que não vai dizer isso. Não vai dizer isso. Então não adianta. Mas aqui você tem pessoas que vão pesquisar, que vão analisar e vai jogar a verdade em cima de você. Por isso que cada um de vocês tem que jogar esse vídeo aqui em todos os grupos de WhatsApp e Telegram, para que as pessoas vejam que ele fala a verdade, mas ele omite parte da verdade. Ele diz que o que ele falou é a verdade. Quem cuida de A, quem cuida de B, quem cuida de C, quem cuida de D, mas quem cuida dessa partezinha, o F que você não quis falar, que é a Força Nacional de Segurança Pública, é você. E eles estavam omissos. É isso que é o ponto. Você caiu na própria armadilha. Você caiu na sua própria fala. É isso que está acontecendo. Entendeu? Isso que está acontecendo. Vamos voltar. Ele vai continuar falando agora, debochando de tudo. Porque eu tenho superpoderes. Acho que eles acreditaram que eu sou dos ligadores mesmo. Eles acreditaram. O pessoal é uma brincadeira. Eu não sou... Sim, nós acreditamos. Fizemos memes em todos os lados. Realmente acreditamos. Acreditamos que nós temos um ministro da Justiça palhaço, que simplesmente fica debochando. Ele acha que isso é engraçado. Muito engraçado para ele, que virou meme. Lingadores. Porque eu precisava ter superpoderes para mandar em 5 mil bolsonaristas. Não. Eu mandava em 5 mil... Você precisava ser somente o ministro da defesa para você ter autoridade para mandar na Força Nacional de Segurança. É só isso. Está aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Departamento subordinado à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério. Ministério da Justiça de Segurança. Chefia Flávio Dino. Ministro da Justiça de Segurança Pública. Só isso que você... Você não precisa ter superpoderes. Você não precisa ser um vingador. Você precisa ser o ministro da Justiça. E você é. Você é. Você é o chefe desse departamento. Era só isso. Era só você ter agido e nada disso teria acontecido. Vamos lá. Continua aí. Taristas. Marchando. Eu mandava no Ibanex, na Rosa Weber, no Arthur Lira, no Rodrigo Pacheco e sem mais lá em quem. Você não precisava mandar nenhum deles. Nenhum deles. Você só precisava mandar na Força Nacional de Segurança. Só isso. E você não mandou. Sinceramente. Agora, se querem mais coisa, é só pedir. Concordo. A fala dele é uma piada. A fala dele é uma piada. Ele se desviando das críticas, inventando críticas mentirosas, dizendo que a gente fala isso, A e B e C, tudo mentira. E realmente se desviando. O que a oposição quer é investigar. O que vai ser encontrado? Não sabemos. Temos que investigar. Nós não somos como esses petistas que querem prender o Bolsonaro sem que haja uma investigação. Um petista chegou no grupo, faz uma ponta pra trás. Fábio, o que você acha dessa questão das joias do Bolsonaro? Ele tentando jogar pra cima de mim. Eu falei pra ele. Olha, meu amigo, o que acontece com as joias? Nós precisamos investigar. Vamos esperar. Tá muito cedo pra gente falar. Vamos ver as investigações? Agora eu já respondi. E o que você acha disso? O cara desaparece por mais duas semanas. Pessoal, os petistas já voltaram no grupo de WhatsApp ou estão desaparecidos ainda desde o dia de ontem? Lembrando a você que como que ontem foi paulada, eles vão criar alguma narrativa hoje ou amanhã. O que tiver entregue. Entregue? Então entregue. Eu não sou nem a vítima. Eu sou o vizinho da vítima. E eles querem transformar o vizinho da vítima. Todos nós somos vítima. Quando houve a invasão ali, todos nós somos vítimas. Todos. Porque cada um foi acusado de uma coisa. Então todos nós somos vítimas. Vamos ver o que o Flávio Bolsonaro falou aqui sobre isso aqui. Galera, a gente tá aqui com 18 minutos. Tá faltando um pouquinho pra gente terminar. Vamos lá. Hoje é um dia de, mais uma vez, vitória à oposição. Porque o depoimento do fotógrafo da Reuters confirma aquilo que nós já suspeitávamos de uma total omissão do ministro da Justiça, Flávio Dino, que não quer mostrar, não quer entregar as imagens das câmeras do Ministério da Justiça, porque lá fica ainda mais evidente a sua omissão, como chefe da Força Nacional de Segurança, não empregá-la como manda a lei, como manda a Constituição. Você entendeu mais uma vez? Qual é, o que que o bolsonarista, por exemplo, o Flávio Dino, conservador, a oposição está dizendo? Que o Flávio Dino, ele é responsável pela Força Nacional de Segurança Pública. Isso é fato. Aí na defesa o Flávio Dino diz, eu não sou responsável por A, não sou responsável por B, não sou responsável, ninguém tá falando disso, meu filho. Nós estamos falando que você é responsável pela Força Nacional de Segurança. E isso é incontestável, isso é fato. E aí ele tá se desviando. O Flávio Dino vai desviando. Vamos lá. Como a responsabilidade que ele tinha de fazer, de entregar esses recursos humanos pra evitar que houvesse o dia 8 de janeiro, tá explicado o medo do ministro Flávio Dino, que continua obstruindo os trabalhos da comissão, continua instruindo alguns parlamentares, desconfia até a relatora, a gente percebe claramente até que algumas perguntas que são feitas, parecem que são formuladas por pessoas ali que estão com medo que a CPMI avance. Então hoje mais um dia de vitória, hoje na Procuradoria-Geral da República. Vitória, galera. O que cabe à oposição, que se instaure o inquérito pra apurar a responsabilidade criminal do ministro da Justiça pela sua desabrigação, pela sua obstrução de justiça. Não dá mais pra continuar sendo manipulado, inclusive nos submetendo à CPMI. E um recado aqui a todos da imprensa, recentemente vocês viram a decisão do Supremo de responsabilizar os veículos de comunicação por entrevistas que possam, estão sendo colocadas no ar nesses canais. Os entrevistados, o que eles falarem agora, o veículo de comunicação também é responsável pela sua fala e possíveis crimes como calúnia, injúria, difamação. Então quem achava que esses superpoderes, que os excessos não chegariam em todos, estão vendo com os próprios olhos. Hoje a população está testemunhando que, infelizmente, alguns não têm limite. Rasgam a Constituição se precisar, estabelecem as próprias leis se precisar, tomam decisões sem fundamento, atraem para si investigações que deveriam estar sendo feitas em primeira instância, investiga pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Tudo isso aos aplausos ou à omissão de quem hoje ainda não percebeu que em algum momento também vai ser alcançado por esses excessos. Fica aqui mais um alerta à imprensa, o que eu falei sobre a decisão do prêmio, como se alguém que cometesse algum crime de trânsito, a montadora daquele carro fosse responsabilizada pela acidente provocada por esse motorista. Esse é o ponto que nós estamos chegando no Brasil. Imprensa, acorde, faça a sua parte, denuncie, cobre das autoridades que hajam dentro dos limites constitucionais e legais das suas atribuições. O Brasil virou uma bagunça. A democracia está sendo estuprada por algumas pouquíssimas autoridades desse Brasil. A imprensa vai esperar até quando para denunciar esse tipo de arrobo? Esse sim é o atentado à democracia. Nós aqui da oposição estamos fazendo a nossa parte de denunciar dentro da CPMI, que achava que a CPMI não deveria ter sido provocada pela oposição. Hoje, está enxergando que é o palco que nós temos para denunciar, já percebemos há muito tempo. Há muito tempo, enquanto não houver uma unidade de todas, pela preservação da nossa Constituição. Galera, é isso aí. Então, estamos chegando aqui a 22 minutos e, como prometido, todas as lives serão de 22 minutos. Então, eu quero, quem é que ficou até o final, ficou os 22 minutos, número muito sugestivo, bota a mãozinha rosa aí. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso. Te vejo mais tarde. Não esqueça que todos os dias, às seis da manhã, é o nosso vídeo imperdível. Deus abençoe. Tchau, tchau, galera.